Olá os amigos que acessam o canal que é o Adil da HDMS informativo, cartões, milhas e viagens sem parar, sem parar, estou oferecendo 6 meses de isenção de anuidade no cartão Gabriel Dias que fez o blog aqui, a matéria, sem parar lançou esse cartão Visa Infinite, tá? O sem parar lançou seu cartão de crédito nas bandeiras Visa e América Express, o trabalho de comunicação de marketing está péssimo, e as, isso é o Gabriel que está falando, para eu não, estou só lendo, as informações que deveriam ser fáceis de achar simplesmente não existem. Alguns clientes estão recebendo por e-mail a proposta para contratar o cartão mediante pagamento de anuidade, a grande dica é não aceitar de primeira, inicialmente o sem parar está oferecendo apenas com taxas, Mas se você não aceitar, vai receber uma mensagem via WhatsApp oferecendo 6 meses de isenção, está vendo? Já vai ser 6 meses de isenção grátis. Veja, notamos que você ainda não contratou o melhor plano sem parar, para aproveitar os benefícios exclusivos do cartão de crédito sem parar mais. Quanto mais você usa, mais você ganha, comprou, estacionou, abasteceu, recebeu dinheiro de volta. Além disso, você ainda tem cobertura, colisão, troca de pneus e até 5 mil, entre outras vantagens exclusivas. Ah, e agora você pode escolher entre a bandeira Visa e a Mexa, olha, está bem, já aumentou aqui, e a melhor parte da mensalidade zero nos 6 primeiros meses. Aproveite, pois, é por tempo ilimitado, hein? O que você está esperando para aproveitar todas as nossas recompensas? Finalize agora mesmo a sua contratação no link abaixo, simplifique sua vida e sem parar mais. Aí, ó, em lançamento, nunca vale aceitar o cartão de crédito sem uma boa oferta. Os emissores precisam desesperadamente de clientes interessados na adesão. Fica a dica. Aí, ó, esse mesmo cartão estava sendo oferecido por R$ 99,00 por mês na primeira oferta, ou seja, você poderia pagar R$ 544,00, R$ 540,00. Então, né, já é bom, né, está aqui, ó. É um limite de R$ 22.000,00, tá vendo? Vão aí, gente, não faz lá o brincar, não, que de repente vem uma promoção boa para vocês, está vendo? Então, é isso aí, eu tenho parceria com o Pax Segura. Quem quiser alguma máquina com o Pax Segura, é só acessar o link que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz, modernismo, mata dois. Deixa eu olhar aqui o resto. Até o momento, não vi nenhum benefício que compense a contratação do cartão. Eita, Gabriel Dias é danado. Eu tenho parceria com o Pax Segura, quem quiser alguma máquina, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz, modernismo, mata dois. Com câmera na frente, câmera atrás, flash light, sistema operacional Android 4, já ela está 12,24,90. Aproveita para comprar no meu link, porque ela está com 65% de desconto. A máquina é fininha, linda, bateria de três dias, sistema operacional Android 12. A máquina é tudo de bom. E eu deixo o link do mercado, nesse link, no Pax Segura, são todas as máquinas ouvindo. Então, eu tenho parceria com eles há mais de sete anos, ou é, oito. Eu tenho tanto tempo que eu tenho, que eu já me perdi no tempo. De quantos anos eu tenho parceria com eles. Eu deixo o link do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash light, sistema operacional Android 4. Hoje, nesse link, você pode comprar qualquer máquina do MercadoPago. A Smart 2 é a nova máquina, tá? Que eu comprei, já fiz o unboxing no meu canal. A primeira veio com a telinha quebrada, comprei a segunda, tá? E tudo no canal, veja aí e segue para vocês executar a compra de vocês. Eu agradeço a todos vocês que seguem o canal. Se inscreve no canal, dá um likezinho, vamos em frente, coisas já acontecendo. Beijos comerciais para ajudar o canal. Um grande abraço a todos vocês. E comentem os vídeos, né? E se inscreva também. Um grande abraço.